E aí a galera que esperava mais uma produção chegou aí é mais um cerezão delicado aí galera que pegou esse vídeo pelo Brasil E aí galera beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal, eu me chamo Clery e hoje trazendo mais um vídeo sobre as nossas miniaturas aí né, as minhas miniaturas hoje estou com mais uma quatro patas aí né eu já tenho tempinho elas né, desde que eu comecei a colecionar aí essa minha nova febre e galera não tem muito o que mostrar né, eu já mostrei dois vídeos atrás aí a primeira quatro patas né e alguns vídeos eu já mostrei também aí né, para quem está acompanhando o canal eu já mostrei como é que estava ficando o meu rodotren aí né que eu tinha feito o dolezinho, tinha feito o rodotren com dois revoques usando essa mesma graneira aqui, eu até montei ela de ponta, já estava aberta né e o que eu tinha para mostrar nessas miniaturas é algumas diferenças né deixa eu estar desengatando aqui ó esse aqui tem os suportezinhos né e esse aqui é o nosso dolezinho do tanquezinho da Protork aí né não podemos esquecer ele está enronadinho assim com a cordinha atravessada, lógico né eu sei que não vai assim a corda mas eu ainda estou estudando o que botar para fazer as guias eu até encomendei aqueles palitinhos de sorvete né de picolé para poder fazer as guias ali e tal né mas eu estava tentando achar alguma outra coisa aí também testei o ferrinho aquele que vem do limpador de para-brisa e também já me indicaram acrílico né então eu vou estar estudando aí o que eu posso usar para fazer as barrinhas né as barrinhas para a cordinha não sei o nome daquilo direito e quem puder postar nos comentários é aquela barrinha que vai onde vai as cordas à tanga né ou as fitas então nós temos aqui com praticamente quatro miniaturas né nós temos o nosso dolinho aqui e... é três na verdade né o dolinho seria o dolinho do tanquezinho da Protork lá vem eu como a confusão de miniatura de novo né o dolinho que seria a miniatura 003 né e... e duas... e duas quatro patas primeiramente galera a diferença que tem entre essas quatro patas ela já vem na caixa né vieram duas caixas diferentes aí né vou deixar ela bonitinha aqui levantadinha que tá... tá terembrosa essa aqui o primeiro lote que veio deixa eu ver se eu sei que é o primeiro lote né esse aqui é o 19 e esse aqui é o lote 937 então não sei então esse primeiro lote ela não vinha com um desenho na lateral né e 1.30 vinha nesse lado não sei qual delas mas pelo lote tá mostrando que essa aqui foi as primeiras que vieram né e depois... tá... e depois... essas aqui já vieram diferente ó já vieram com... mostrando a... que elas tem tampa removível que tem o... os arquinhos ali né da carreta humm... então é uma pequena diferença aí né vem alguns dizeres aqui na frente e tal né tem uma pouca diferença aí mas já... 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 já deu uma diferença entre as duas caixas né e nas miniaturas praticamente no reboque não tem muita coisa não... não tem muita coisa no reboque mesmo praticamente os reboques vieram iguais mas eu não achei diferença nenhuma deles né esse aqui eu vou trocar essas fitinhas aqui eu achei um pouco grande né foi as primeiras que eu fiz de teste então tá um pouco grande as nadeirinhas ficou um pouco grande... um pouco fora do tamanho no caso né eu vou tá deixando elas na diagonal passar um estilete ali pra ver se eu corto essas... como elas são da guerra né humm... vou tá fazendo o formatinho da guerra ou fazendo alguma coisa de plástico preto que simulha a tampinha da traseira da sinaleira né vamos ver... isso aqui é um assunto mais pra frente então... humm... voltando aqui dos reboquezinhos nós já temos uma grande diferença né que seria o... esse primeiro que eu comprei aqui ele já veio com... com... não... esse aqui que é o primeiro que eu comprei qual é os dois... agora tem que achar qual os dois é o primeiro né eu acho que esses dois aqui são iguais não... esse aqui ó... esse aqui é o primeiro na verdade a diferença é mínima né quase imperceptível né você tem que botar bem de lado assim pra ver mas galera... nesse primeiro invergo aqui humm... eles vieram com um adesivo né o 560 e o invergo é adesivo tanto que dava pra subir um pouquinho mais ali né colocar mais pra cima pra deixar o aparelhinho como no original né mas... humm... isso mudou né esses aqui são adesivos ainda dá pra mim fazer isso ainda né alterar aqui e tal humm... os dois lados aqui inclusive né você pode postar dando uma subidinha e colocar mais pra cima tirar um pouco esse adesivo que o brilho é diferente vou tá deixando na foto aí profissão lembrar de botar na foto humm... esses aqui eu já tinha limpado as rodinhas né tem que trazer um vídeo mostrando qual é como é que eu faço uma limpeza nas rodinhas que ela vem com muita rebarba daí acaba... humm... ficando meio estranha né quando você olha pra ela ela tá toda fechadinha né e assim elas ficam mais legalzinhas tem que ver se eu vou pintar esses cubos aqui ou não né cubos não são cromadinhos mas eu vou dar uma... fazer uma pinturinha acho que mais futuramente humm... e a outra galera a outra já é mais nova né que seria desse lote de... deixa eu ver esse aqui é de... sim, mas seria desse lote aqui né que já vem com umas... deixa eu tô conferindo velho esse lote que vem com as... mostrando aqui as tampas humm... esse aqui galera começou a vir prensado o Iveco é uma prensa né uma prensa que desce e prensa ali a logomarca esse aqui eu tenho que vir mais pra cima um pouquinho mais pra cima mas ainda não é o ideal né se vai mais legal que você viesse mais em cima mas tá bom creme que ficou... vai ficar padrão agora pelo menos né esse aqui tá bem padrão, bem alinhadinho né esse aqui já tá um pouquinho mais pra baixo ó você já consegue ver a diferença né entre o adesivo não tô deixando assim vou tirar uma foto depois pra mostrar tem uma boa diferença entre os adesivos né ah sim, com o Iveco da testa aqui também né o Iveco da testa ficou muito melhor né com a gente desse estilo prensado do que com esse estilo com adesivo né esse adesivo também dá pra arrancar se quiser né mas ficou bem melhor já em questão dos modelos é a mesma coisa esse aqui parece mais opaco do que esse aqui né não sei dizer até o próprio... o próprio vidro parece mais opaco se fizer assim na lousa ó parece que tem uma certa diferença no material mas eu acho que não acho que é besteira aí coisa de velho então tá aí né eu tenho duas quatro patas então um desses caminhões um desses caminhões vão sobrar né vai sobrar no caso né e o outro vai abraçar o nosso o nosso rodotrem que vai ser assunto para o próximo vídeo eu prometo que o próximo vídeo vamos tá falando desse rodotrem aqui né vamos ver se que isso pode ser e bom agora por enquanto a quatro patas eu não arranquei aqui né vou ter que trazer um vídeo também mostrando como é que eu faço os cortes né pra poder tirar aqui né você tem que tirar o eixo tem que cortar algumas coisinhas aqui e colar os para-lama com bonder aí né com super cola né pra não fazer comercial da bonder então algumas diferenças aí que eu... algumas... alguns trabalhos que eu vou estar trazendo aí mais agora mais em foco no canal né eu vou trazer os trabalhos que eu faço aí e assim que tiver chegando novas miniaturas nós vamos tá fazendo inbox agora né one box junto praticamente porque eu tava com... eu tinha acumulado algumas miniaturas umas 5 ou 6 aí né e conforme tá chegando mais umas aí eu vou mostrando junto né então por isso que eu preferi fazer esses vídeos mostrando as miniaturas né então agora já temos a 7 a 8 que eu venho falando há vários dias né que são duas, quatro patas dessas mais amarela né e eu também vou gravar com elas estão ali na minha frente estão olhando pra mim e os outros também vão voltar né os outros modos, os outros veículos deixou quase que me entra a mod na cabeça por causa dos mods do ETS que eu editava né é mesmo, é? então o patriota ali eu queria dar um grau nele e os tanquezinho eu tinha que colocar as faixinhas reflexiva né ou fazer um machife eu quase que destruí aquele outro tanque ele também pra fazer um outro dolezinho mas galera eu vi num canal aí tem que lembrar o nome do canal de repente eu boto na descrição aí pra se a produção lembrar também né o cara fez um bitrem muito massa ele simplesmente cortou no meio o reboquinho né fez um bitreminho bem curtinho que ficou muito bacana ficou legal demais mas no modo bitrem né apenas o bitrem engatado direto na carreta lá e esse aqui engatado na outra carreta eu vou estudar a ver se eu não faço isso porque eu achei muito massa o bitremzinho dele curti bastante se não me engano ele baixou as tampas não, não, ele não baixou as tampas não as tampas altinhas mesmo só que é bom quando faz isso acaba sobrando peças né então acaba sendo legal aí fazendo desmanchando uma pra criar outra que acaba sobrando mais peças pra outros projetos aí né então galera é isso aí pra não se alongar muito né o vídeo não tem muito o que mostrar as quatro patas são iguais aí né praticamente as duas amarelas que eu tenho pra mostrar também são iguais eu quero tá comprando outras cores aí né eu queria comprar o cinza pra fazer aquele conjunto aquele conjunto do Nene lá do 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 da TR de Guilhote né do canal do Nene ele tem aquele veco cinzão acho muito massa aquele veco cinza dele e talvez como não tem uma granel preta eu já queria tá estudando se tem como pintar elas de preto né se ela não é muito lisa não vai ficar descascando depois eu tenho que estudar isso aí se tem que passar um prime antes ou não né eu vou tá estudando isso se eu posso pintar com tinta esmalte mesmo né ou vai ter que ser com spray mas é assunto pros próximos vídeos aí beleza então galera pra quem chegou até aqui né muito obrigado aí se puder dar um like aí compartilha o vídeo que vai tá ajudando bastante comenta também que ajuda mais ainda né no enganjamento e eu tô aí trazendo os videozinhos vou pretender continuar trazendo mais vídeos e galera uma grande novidade que saiu essa semana aí na FENATRAN teve a FENATRAN em São Paulo aí de 5 a 11 se não me engano né de novembro e uma galera postou no grupo fotos do novo IVECO SUA né e o novo IVECO SUA vieram diferente né vieram bonitaço né lógico né como os SUA são né e a diferença é que veio baú quatro patas meio baú quatro patas compridinho já curti bastante porque saiu aquele parachutinho feio né então veio baú nas quatro patas veio baú com três eixos apenas eu curti demais também que eu acho que se não me engano esse baú não o baú da quatro patas ele é frigorífico tem até um termo king aqui na frente do baú né e as cores são bem legais tá lá no instagram da usual né pra quem quiser ver são miniaturas que prometem ser muito top mas infelizmente saiu só na FENATRAN eu não sabia né se não tinha tentado encomendar com alguém que mora lá perto né eu sou de Porto Alegre como deu pra perceber né ia tentar com um amigo de repente que pegasse lá mas foi tarde demais mas quando eu vi postarem nos grupos lá já já foi tarde demais eu não fiquei sabendo resumindo então né então já saiu o Ziveco S Way mas dizem né umas línguas que é pra pra o meio do ano aí de 23 né de 2023 então vamos aguardar né temos que aguardar aí pelos novos Zivecos mas eu achei muito massa achei muito massa e já queria tá comprando pênalti que o preço foi salgadinho né tava 120 reais não, 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 não diferenciou muito dessas miniaturas aqui mas essas aqui eu tô pagando mais barato ainda tô pagando 65, 67 reais que eu acho bem barato né em relação ao que elas foram apresentadas no lançamento delas tava lá por 120 reais eu achei miniaturas 120, 150 reais mas eu tô conseguindo comprar e retirar na loja né que aqui perto tem uma loja então eu consigo retirar não vou fazer jabá na loja de novo vou parar com esse jabá de graça então galera aqui novamente né me alonguei mais um pouco e e é isso aí então não tem muito o que mostrar até o próximo vídeo aí beleza?